Olá pessoal, aqueles que nos acompanham, estamos aqui agora com a caninha notebook e esse aqui veio tudo colado, com fita adesiva, estava totalmente destruído, tampa solta, estava terrível essa máquina, essa máquina foi bem difícil de ser reparada, até por sinal eu tive que fazer aí em três etapas, porque a máquina estava muito destruída e não tive que ir fazendo o reparo passo a passo, foram aí quase que três dias para finalizar essa máquina, de tão quebrada que ela estava, ok pessoal? Então vejam aí como é que ficou a máquina, na abertura dela, ok? Olha aí, perfeita, ok? Estou totalmente reparada, como vocês podem ver, que a tampa estava totalmente solta, e é isso aí pessoal, aqueles que necessitarem aí de reparos de carcaça inútil, o que basta entrar em contato conosco, quando a atenção é a manutenção 9-719-8-719-8, ok pessoal? Valeu! Ó, subiu o sistema, isso aí, valeu! Então, vamos lá, 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 vamos lá,